As eleições estão chegando, hein? São no próximo domingo. E hoje é o último dia da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV. E até domingo, quem quiser apoiar algum candidato, precisa seguir algumas regras. A partir de amanhã, as campanhas ficam restritas a outras formas de comunicação, especialmente nas ruas e online. A partir de amanhã, dia 4, sexta-feira, também não será mais possível veiculação de propaganda paga em impressos. Jornais, revistas e tabloides. E para os candidatos, candidatas, partidos, coligações, federações, último dia para fazer impulsionamento nas redes sociais. Mesmo que seja pago antes, não vai poder ser realizado impulsionamento depois. E aí, na véspera da eleição, sábado, dia 5, são os últimos atos de propaganda permitidos. Que são as propagandas que nós chamamos de rua. A propaganda de qualquelas mesas que ficam nas ruas, distribuindo impressos, folhetos dos candidatos. E também para passeatas, carreatas, caminhadas, acompanhadas ou não, ali de carros de som ou minitrios. Isso pode ser feito até às 10 horas da noite da véspera da eleição. E no dia da votação, o eleitor pode demonstrar suas preferências, mas com algumas restrições. Qualquer propaganda ou pedido de voto no dia da eleição caracteriza crime. Inclusive, a eleitor ou eleitor, ele pode até fazer a sua manifestação pelo candidato ou candidata da sua preferência, desde que seja silenciosa e individual. Nas eleições este ano, a tecnologia está no centro das atenções. O uso de inteligência artificial para criar imagens e sons manipulados, por exemplo, é permitido. Desde que identificado e que deixe claro ao eleitor que se trata de conteúdo fabricado. Porém, a manipulação de informações para difundir mentiras é proibida e configura crime eleitoral grave. O que não se pode fazer com a inteligência artificial é aquela inteligência artificial que nós chamamos de generativa, que vai criar um conteúdo que vai induzir o eleitor a acreditar numa situação que não existe, ou seja, numa mentira, numa fake news. O e-título substitui o título de eleitor no momento da votação. O aplicativo está disponível para download até sábado. Eleitores também podem denunciar irregularidades nos canais oficiais do TRE.